A CIDADE NO BRASIL 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 O João, o Luiz, era expedito Francisco, Pedro, o João, o Luiz, era um bom caçudo. O João, o Luiz, era um bom caçudo, um bom caçudo, um bom caçudo, um bom caçudo, um bom caçudo. O João, o Luiz, era um bom caçudo. O João, o Luiz, era um bom caçudo, um bom caçudo, um bom caçudo, um bom caçudo, um bom caçudo. O João, o Luiz, era um bom caçudo, um bom caçudo, um bom caçudo, um bom caçudo, um bom caçudo. Entra aqui. Entra aqui. Posta aqui, senhor. Falei corre. Vamos. Pera lá, ganhei a cabine aqui da Bucinha, olha. Ela falou, se eu entrar aqui dentro do palé, ela me dá de presente. Não, eu disse ali. Eu disse na igreja da igreja. Me dá de presente. Para. Beijoado. Saco de batata doce. Saco de batata doce. A boca. Tá com raiva. É o pé, hein? Não. Rapaz, eu não vi um pé de mim sentado no Ceará. Eu não vi uma rocha de milho. Assim de um metro. Uma rocha de milho assim. Uma mulher. Foi tudo. Que tu perdô, vai ver foi tudo. Descura. Apareceu o nome Rex? Apareceu. Ei, pai. Vai pra mim. Vai matar teu pai do coração aí, vai. A vaca dá um coxo nele e joga ele lá fora. Igual com a vaca. Eu posso caminhar pra frente? Eu não barro a lavaca não. É porque eu não enxergo, pai. Bota aqui pro dono da fazenda. É. Olá, eu tô... Eu botei meu pé aonde foi. Sim. Eu tô preocupado desse gado todinho aí. É mesmo? Há quanto tempo? Quatro horas que eu acabei de comprar. Ah, sim. Vocês sabem quanto lhe dá uma dessas vacas? Não tenho a minha ideia, mas eu acredito que deu uns dez. Espera aí, eu vou confirmar. Ui. A bunda da vaca aqui. Cadê a vaca? Eu não tô vendo mais na casa, tô vendo. Eu tô indo devagar mesmo. Ei, pai. Pai? Vem aqui pra mim fazer uma entrevista. Anda aqui pra mim fazer uma entrevista. Faz entrevista aí pro Zé. Qual a vaca boia? A tua... Quando eu for perguntar alguma coisa? Se quiser parar a gravação, a tua perna não vê nem. Se quiser dar pausa. Ah, tá certo. Aí tá... O que é? Quanto litro de leite daquela vaca? Deixa eu ver qual é. Essa amarela aí da pontona? É cinco litros. Cuado. Ah, sim. Tem água, né? É cinco litros. Sem água. É só o leite. E a da mãe? Cuado. Cinco litros também. A da da noridice. Aqui não tem nenhuma. Essas nove que eu tenho, é cinco litros cada uma. Ei, pai. Pai, mostra aí a da noridice. Qual? Essa mineirona ali, ó. Essa branca, né? Comer? Eita. Pois é, Zé. Tu diz lá pros remarcos. É aquele tourinho aí, ó. Basta o tourinho aí, ó. Tu diz pra eles virem criar a vaca no Maranhão. Se cria a vaca é assim, ó. Tem bastante pasto. Tem bastante pasto. Oi? Pasto. Pasto. Pasto, eu tenho pasto aqui pra criar, é... Quantos hectares de pasto tem aí? Rapaz, o meu pasto é pouco mais, dá uns quinze hectares. Pasto sem, 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 sem... Sem revanche não. Só o pasto ali. Só o pasto mesmo. Agora... Só nessa lá pra mim. Já chega, Lucinha. Vamos filmar aqui. É uma tarefa bonita aqui. Tem um bezerro bom aqui, né? Esse aqui é o bezerro. Esse aqui... Hã? Também comprei agora, viu? É? É. Quanto custou ele? Um real esse aqui. Vixe Maria, como se... Esse proprietário é muito barato. É um real, porque é pequeno, ó. Mas não foi na mão dessa mulher aí não, não? Foi, foi. Não! Ê mãe! Ó, a senhora quer fazer negócio ali na vaca, ó. É? Gente! É, mãe? A vinho, Lucinha! Acarva no too.